E aí pessoal, tô roçando aqui, ó, tô lá na pedra, já rocei lá da pedra, aí em cima lá, tá vendo lá, aí ó, ó, aqui ó, aí eu tô aqui em cima já, ó, ó, já tô descendo abaixo aqui já, aí ó, essa adeira é rapidinha, aí ó, olha, bem limpinha, ó, 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 que limpinha, fica, dá pra andar até descalço aqui, né, ó, 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 aí ó, onde eu tô já, ó, embaixo já, aí ó, olha lá, que limpinha, viu, fica da hora, roçadinha, beleza?